Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tá super especial com participação do meu namorado Oi Pra quem não conhece, esse é o Caio, meu namorado Ele já apareceu em alguns vídeos aqui no canal e sempre aparece nos stories lá no Instagram Falando nisso, se você ainda não me segue no Instagram e começa a me seguir Que lá no stories eu sempre mostro o meu dia a dia, a gente faz live, fica conversando com vocês Então me segue por lá também e já se inscreve aqui no canal porque o resto do vídeo tá bem engraçadinho Porque dessa vez eu propus pro Caio montar os meus looks Sim, como eu sempre trago um vídeo de look pra vocês Eu pensei assim, como seria o Caio montando os meus looks? Eu propus pra ele então, três looks diferentes Um pro dia a dia, um pra festa e um pra trabalho E eu deixei ele ali vasculhando o meu closet e ele montou as combinações Vamos ver agora como que ficou isso e como foi as escolhas dele E aí? O que que eu usaria no dia a dia? Ou o que que você gostaria que eu usaria no dia a dia? Tira ou põe no lugar? Pelo amor de Deus Eu gosto de organizar isso No dia a dia Isso é uma saia Isso é um short Isso é uma saia Nossa, aí tem um chat só pelo shorts Você escolheu um short? Ah, e agora? Agora onde tem camisa? Acho que é essa aqui Fica entre essa É difícil? Qual que você acha que fica melhor? Eu acho que pra um dia a dia É Mais tranquilo Esse aqui Esse Esse aqui seria um dia a dia mais Mais elaborado É E o sapato Tem aqui E tem esses aqui Bem como é Prontinho? É Pronto então esse look? Vamos ver como que vai ficar então Esse look Ele montou o mesmo look que eu já montei uma outra vez Então Claro que eu vou falar que ele super acertou Porque eu já usei esse look Não vou reclamar Mas eu acho que ele roubou nessa primeira opção Porque eu já usei Eu acho que ele lembrou dessa combinação Mas tudo bem Deu tudo certo Eu adoro esse tipo de combinação T-shirt, shortinho e tênis Super confortável Realmente pro dia a dia Gostei Gostou dessa? Gostei É E eu vou te dar uma calça Você me dá uma calça? Eu vou te dar uma calça Eu quero uma calça Eu vou pegar ela depois, viu? Depois você faz o vídeo Você é tão bonzinho Você abre seu guarda-roupa pra mim Eu gostei dessa calça aqui É Você acha que combina? Não sei Ah, vai, esse também Acho que ele tá bom E o sapato E o sapato Só tem tênis dourado Eu tenho tênis rosa Rosa? Ah, eu não sei Eu só tô te falando o que eu tenho Você que volta Eu não tenho roupa de tampa 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 Eu vou trabalhar aqui O branco? É Eu vou colocar esse tênis branco aqui que eu tô? É Com essa roupa aqui? É Quer acrescentar mais alguma coisa? Não Vai ser isso mesmo? Vai Então vamos ver como é que vai ficar Eu nunca iria trabalhar desse jeito Tá ridículo Você tá filmando errado Não tem duas, sim? Pô, meu Deus Mas eu acredito É a hora que eu penso Olha isso Eu nem sabia que isso Eu nem sabia que isso A calça era desse jeito Com essa boca embaixo Eu não preciso nem dizer, né? Pra vocês que eu nunca usaria esse look Não desse jeito Eu amo essas peças Mas juntas ficaram bem terríveis Eu não combinaria essa camisa com essa calça Porque eu acho que elas não combinam Elas não conversam entre si E nunca eu colocaria este tênis com uma calça flare Gente, eu não sei o que ele tava pensando Na hora que ele montou esse look Ele não percebeu que a calça era flare Nem sei se ele mudaria de sapato se ele tivesse visto Mas enfim, esse look realmente não dá certo O que você vai fazer agora? Festa Festa Isso aí é blusa Os vestidos estão pra cá Sim, olha o comprimento da roupa, amor Eu uso isso aqui todo dia Eu esqueci Na cabeça do meio da cômoda também tem E daqui também tem vestido Cadê os vestidos que eu te dei? Lógico que eu vou pegar um vestido que eu te dei Ai, isso é tão engraçado Tá de carro Tá de carro Tá de carro Não vale, amor Cuidado pra corrente não enganchar no coisinha aí Pelo amor de Deus Mas foi muito fácil esse Ele não sabe virar o vestido Você tá fazendo errado, você sabe, né? Não, eu não sei o que eu tô fazendo É pra... É pra onde? Ai, ele não sabe virar o vestido Não, eu acho que é assim Não, é o contrário É assim Não é assim Ai, meu Deus Tá até com a etiqueta Que eu nem usei ainda A gente pode não entender, mas É uma questão de... Meia hora depois É só a gente entender Meia hora depois Você enganchou ele aí? Não Não enganchei Só tem uma corrente? Você não sabe nem como é que é o vestido, amor Eu tô entre esse Ele nem sabe como é que é Eu não sei mesmo, não Mas Eu sei que eu tô do lado certo agora Agora tá Eu tô entre esse É Que eu gosto muito É Porque você me deu É esse Tá pondo errado, pelo amor de Deus Por quê? Você olha como é que você tá colocando o cabide Ai, meu Deus do céu Agora tem disso também Nossa senhora Essa aqui fica muito bom Mas eu gostaria também de ver você com um sapato preto Que eu acho que ficaria bom também Não, acho que vai ser essa aqui mesmo Essa aí mesmo? É, a escolha mais certa Então vai ser a sandália dourada Isso E o vestidinho também douradinho Então tá bom Esse look aqui não tinha como ele errar Primeiro porque ele escolheu um vestido que ele mesmo comprou pra mim Já começa por aí E segundo que ele super acertou na sandália Ele pegou a sandália dourada Se ele tivesse pego a sandália preta Que ele tinha falado antes que ia pegar Eu ia ter algo pra falar desse look Algo negativo Porque não ia combinar uma sandália preta E não ia ficar bom Mas ele foi lá E escolheu certinho a sandália dourada E fez um look que eu realmente usaria Afinal, estou esperando ele me convidar pra sair pra poder usar esse look Então dessa vez ele acertou de novo Mas também, gente Não tem como errar com peça única Se a peça já é bonita Não tem erro E aí, amor O que você achou desse desafio dessa vez? Como foi montar os meus looks? Ah, eu achei muito fácil Foi de todos os desafios Esse foi o mais fácil de todos Tem certeza? Tenho Ficou perfeito Qual foi o seu look preferido? Qual foi o look preferido? Foi o look festa O look festa? Será por quê, né? Por quê? Por quê? Porque você comprou Não Foi o mais bonito Porque foi eu que montei Só isso Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem parte 2 Ou mais vídeos assim Desafiando O Caio a fazer As coisas que eu faço diariamente Comenta aqui embaixo pra mim Se vocês tiverem outras ideias de vídeo Também deixa aqui embaixo Dá seu joinha pra ajudar a gente Se inscreve no canal Que tem vídeo novo toda semana Curte a fanpage do blog Segue o blog Etc, etc Um super beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo